Claudeci acordou cedo, enfeitou a bicicleta, colocou o filho Felipe de 5 anos na garupa e partiu para o passeio ciclístico A gente já foi até presentear com essa bike aqui, a melhor bike, decorada E é sempre bom fazer essa pedalada aqui da pátria Assim como ele, centenas de pessoas amanheceram este domingo com disposição de sobra para pedalar Faça esse tipo de atividade, é super importante porque não é só atividade física É lazer, é integração com a família, é usar os equipamentos da cidade de uma forma que beneficie a todo habitante da cidade A toda sociedade da melhor maneira possível e muita alegria porque São Luís é alegria Isso é super importante em todos os sentidos, para a nossa disposição, bem-estar, desenvolver nossas atividades diárias Super importante, aconselho e estou tentando continuar a fazer isso sempre Homens, mulheres, adultos, jovens e crianças O passeio ciclístico contou com a presença de pessoas de todas as idades Várias gerações que entendem bem a importância da prática de uma atividade física Muito importante, porque todo ano se realiza e a gente tem que estar preparado Capricharam no visual das bikes Para a grande maioria das pessoas, esta não foi a primeira vez O grupo de ciclistas e o prazer de pedalar vem aumentando ao longo dos anos em São Luís Porque isso aqui é para saúde e para tudo E ele é desde 2000 Esta é a vigésima edição do passeio ciclístico, promovido pelo Exército Brasileiro Marca o início das comemorações da Semana da Pátria Os ciclistas percorreram importantes ruas e avenidas de São Luís Entre elas, Avenida Kennedy e Rua Rio Branco, na região central da capital maranhense Mas no roteiro, vários bairros, entre eles São Francisco e Ponta da Areia Pedalaram por importantes cartões postais de São Luís, Praça Madeiragão e Lagoa da Jansen Até chegar na litorânea O passeio ciclístico encerrou no circuito militar na rola marítima da capital Cerca de 2 mil pessoas aí, fazendo esse passeio ciclístico Num dia tão bonito aí, já comemorando a Semana da Pátria E também uma ação social que a gente está fazendo Então isso daí é muito gratificante para todos nós Para nós é um grande prazer O Exército Brasileiro 24BIS é um grande parceiro do SESC Pela logística que nos oferece Por toda a organização E da gente possibilitar essa integração social das pessoas maranhenses aqui Principalmente dos lutovicenses O Exército Brasileiro 24BIS é um grande parceiro do SESC